Olá pessoal, o assunto de hoje é o Almeirão Pão de Açúcar, aquele que não pode faltar junto com o apolentão. Mas eu aqui para o Estocantins, o povo tá ligado, não sei, viu? Fui comprar um adubo folhão ali pra mim aplicar nas mudas, mas aí eu perguntei a ele, sabe? Porque ele perguntou se eu tava seguindo algum agrônomo, alguma coisa assim, eu fui moçando. Eu procurei um agrônomo aqui, mas eles estão muito erros, aí eu tô me consultando com o magrão, vocês conhecem? Ele começou a sorrir, sabe? Aí eu falei pra ele, sorriu por quê? Parando do seu, alguma coisa assim? Ele falou, não, moço, acabamos de desligar a televisão aqui agora, e nós tava assistindo ele também. Ele falou, não, rapaz, o homem é muito bom, é muito instrutivo, dá umas dicas boas, conhece do ramo mesmo, e ajuda bastante o povo aí. Pessoal, a gente voltou a gravar os vídeos, né? Após a cirurgia que o magrão fez. Primeiro vídeo após a cirurgia. Primeiramente, eu quero fazer o agradecimento a todas as orações, a todo o carinho que veio do Brasil e do mundo a nosso favor. Deus foi misericordioso que atendeu as nossas orações. O magrão fez uma cirurgia, eu não comentei antes, mas vou comentar agora. O magrão fez uma cirurgia de um câncer maligno no intestino, onde saiu praticamente uma bola de futsal, segundo a medicina que fez a cirurgia. Então, você pode observar que é um milagre de Deus, após 14 dias, um ser humano fazer uma cirurgia desse porte, está caminhando perfeitamente e nutrido, como vocês observam na imagem. Temos que agradecer a Deus, é um milagre que só Deus é merecedor de toda a honra e toda a grólise. Fico muito agradecido. Vamos então diretamente ao assunto agora, que é esse daqui, o almeirão pão de açúcar. Como vocês sabem, a gente produz todas as variedades de folhagem, todas elas, né? Então, vocês podem observar nesse canteiro, que a gente também, a gente faz aquele preparo de solo, como para todas as hortaliças, né? A gente passa o pé de pato, vem todo aquele processo, a gente faz aquela adubação, passa o encanteirador bem passado, aí a gente vem com aquela boa muda, né? Uma boa muda, uma muda bem enraizada, aquela muda próxima aos 30 dias. E a gente faz o que também? Olha aqui, ó. Marcelo, faz favor. Distanciamento de planta. Vem, vem para mim, Marcelo, faz favor. Eu, hoje eu trouxe um assistente, né? Assistente de palco, que é o nosso funcionário. Devido ao magrão fez a cirurgia, eu estou evitando abaixar por recomendação médica, né? Então, eu vou pedir para ele cortar para a gente, ou para ele estar medindo. Ô, Lucas, faz a gentileza para mim. Mostra aqui, mais ou menos, o distanciamento de planta aqui, ó. Mais ou menos, coloca os palmos seus aqui, assim, ó. Para ver a pessoa. Olha só, ele fechou. Ele está com quase 50 centímetros também, de uma planta na outra aqui, ó. De uma planta na outra. E ele fecha o canteiro. Olha o tamanho que der. Tira um pé de almeirão com folha e tudo. Pode tirar ele com folha e tudo, que as folhas são sujas também. Corta com folha e tudo aí, bem baixo. Só cuidado para não cortar a terra, certo? Tira ali. Agora me alcança aqui. Olha o tamanho que vira um pé de almeirão, gente. Olha aqui. O tamanho desse pé de almeirão. É lógico que quem gosta mesmo de almeirão, né? Segura aqui, Lucas. Todas as folhas dá para ser consumidas. Todas elas, né? Porque as folhas estão todas bonitas. Todas elas. Fechou o canteiro. Então, plantas, fecharam o canteiro. Vocês podem observar que o interessante, quem gosta de fazer o almeirão industrializado, né? Aquele processado. Ele usa mais... Olha a quantidade de folha que foi fora. Ele usa mais a parte do canudo. A parte mais fechada. Que quanto mais você vai abrindo, né? Mais branca ela vai ficando, né? Quanto mais você vai abrindo ela aqui, ó. Mais a parte branca vai ficando. Olha aqui, ó. Mais branco vai ficando. Esse almeirão está fechando ainda, né? Ele vai fechar mais. É um horário. É a fase que a gente tem que tomar muito, muito cuidado com esse produto, com a aplicação do cálcio e do boro. Porque ele está numa fase final, ele está se alimentando muito forte ainda. Então ele precisa, para não dar aquelas requeimas, que muitos acontecem aqui na horta também. Você acha um pé e outro, você vai achar ele com aquela requeima. Mas o que? Minimiza 95% da sua situação. Porque quem é produtor sabe do que eu estou falando. Que quando ele começa aquela requeima, ele fecha e fica quase igual ao alface americano. Ele vai para dentro da planta. Aí é onde ocasiona aquela... Até mesmo a podridão, né? Pessoal, canteiro fechado. O almeirão está grande. A gente tem que tomar muito cuidado. Agora com o quê? Com a água. A gente tem que cortar a água dessa planta também. Diminuir no máximo 10 minutinhos por dia. Você imaginou? Ele está fechado o canteiro. Não tem aonde você colocar a mão. Eu vou me exagerar um pouquinho ainda, Marcelo. Eu vou abaixar. Vem aqui, faz favor. Chega mais próximo aqui. Segura aqui para mim, Lucas. Olha como é que fechou. Não tem aonde você colocar a mão nessa planta que não tenha espaço para você colocar no chão. Devido ao adubo que foi dado e a planta veio grande. Foi plantada longe e ela conseguiu fechar o canteiro. Então agora você imaginou. A gente fez todo o procedimento, tratamento para fungos e bactérias. Porque se chega a pegar um fúmulo e uma bactéria no tamanho de um almeirão desse daqui, gente, pode esquecer. Ô, Marcelo, bem interessante. É da família do almeirão também, amarguinho. Dá uma olhada aqui. Acha uma requeima nessa chicória para mim, fazendo o favor aqui. Dá uma olhada aqui. Olha aqui, Marcelo. Olha. Corta para mim um pé de chicória desse daqui, Lucas. Pode cortar qualquer um deles ali. Até esse um do meio mesmo. Esse um ali. Segundo aí. Pode cortar. Tira a parte estragada aí embaixo. As folhinhas. Olha o porquê que nós temos que tomar muito cuidado. A gente vai fazer o vídeo da chicória ainda, certo? Ela não tem requeima. E uma chicória é macia, gente. Olha só. Chicória é macia, macia. Olha as folhas dela. Não é aquela chicória dura. Por quê? Fechou o canteiro também? Fechou. Não tem espaço. Não tem espaço para você colocar o dedo de tão fechado que está. E plantado com 45, 50 centímetros de distância um pé do outro de comprimento. Lembrando bem, Marcelo? Chega aqui. Volta aqui devagarzinho. Aqui a gente tem 50, certo, pessoal? Quando a gente vai para frente no canteiro de comprido. De atravessado a gente tem 25. Então você vai plantar 25 de atravessado e 50 quando for fazer o comprimento. Olha onde você tem que tomar muito cuidado. Presta atenção que eu vou explicar para vocês agora. Essa folhezinha encostou no chão. Ela está por baixo. Se a gente descuidar na molhada, aqui já tem um fungozinho ou bactéria. Que não tem como a gente tratar mais, certo? Essa folha já tem. Volta no pé. Não tem nas outras. Dá uma olhada aqui, olha. Não tem. Dá uma olhada, olha. Está tudo, olha. Vou tirando. Vocês vão conferindo as imagens. Então ela não tem a doença. O que acontece? Se a gente continuar molhando essa chicória e ela vai, como ela não tem como respirar mais e fechou o canteiro. Ela vai ocasionando aquela podridão de baixo para cima. Onde vem lesionando tudo a tua planta e causando podridão até na parte de cima. Mas esse é um assunto para quando a gente for falar exclusivamente da chicória. Isso aqui só foi só um comentário porque já estava perto do almeirão, né? E a gente está com esses canteiros grandes de chicória ali. Eu já preferi fazer essa alerta para vocês que talvez até chegar o vídeo vocês já podem estarem consertando algum erro aí na horta de vocês. Quero de coração agradecer o senhor, todas as experiências aí que o senhor está postando aí no meu YouTube. Estou aprendendo com o senhor. Comecei do zero aqui. Tudo com orientação sua. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. E a minha família só tem que agradecer o senhor. Deus te abençoe cada dia mais. Muito obrigado. Desculpa incomodar o senhor, tá? Um abraço. Só para vocês terem uma noção do tamanho que sai um pé de chicória. Ela já está limpa, né? Sem folha bacheira, ó. Olha o litro. De um refrigerante, o tamanho que é. Olha a quantidade que sobra de borda. Olha aqui. Um litro de refrigerante, um litro, de dois litros, né? Aquele de dois litros, não é o de um litro, não. Certo? Olha o tamanho que dá. Sobra a chicória pra cá e sobra a chicória pra cá. As imagens não mentes, pessoal. Adupo pra planta. Comida pra ela. Dê comida pra ela. Num bom preparo de solo e um bom tratamento. Que você chega nessa qualidade que você está vendo aqui no vídeo. Pessoal, me cobram muito. Magrão, faz um vídeo sobre a colheita. Esse vídeo não é da colheita. Mas eu só vou mostrar pra vocês como que uma planta viçosa que veio desse jeito, como a gente colhe aqui, mas o processo de um vídeo da colheita e lavanda, eu vou fazer exclusivamente que esse é essencial pra gente saber trabalhar com o nosso produto. Ô, Lucas, corta ali pra mim, fazendo um favor. Você tem que cortar ele, né? Deixar um pouco dessas folhas baixeiras já na roça, entendeu? Já deixa ela na roça. Tem que armazenar ele bem na caixa, sem amacetar. Porque se você amacetar essa folha do almeirão, pode deixar essas folhas, velho. Pode deixar tudo aí, tudo na roça. Se você amacetar essa folha do almeirão, ele acaba preteando, né? Então tem que ter muito, muito cuidado na hora de você fazer uma colheita, né? Magrão, não é muito alimento que você dá pra sua planta? Você que é produtor rural, vai entender o que eu estou falando. Se eu não der alimento suficiente pra planta, eu tenho que colocar dois, três desses aqui dentro de uma embalagem pra fazer um maço, né? Ou pra fazer um pacote. Enquanto um, eu consigo fazer um pacote de almeirão. Então aí que é a diferença, né? Eu dou alimento pra planta e ela me retribui com o tamanho e a qualidade. Aonde a hora a gente for fazer a divisão dos custos, enquanto com um, eu fiz três reais, no caso da gente aqui em Cascavel Paraná, eu teria que colocar dois ou três. Agora você imaginou. Não dou alimento suficiente pra planta, eu tenho que colocar maior número de planta dentro de uma sacola, ou dentro de um pacote, ou dentro de uma embalagem, pra mim atingir esse valor. Sendo que no mesmo espaço, o que eu fiz de diferente? Eu dei comida pra ela. Eu dei alimento pra ela. Ela aumentou o tamanho, aonde que um almeirão só foi o suficiente pra mim fazer uma embalagem compatível com o comércio. Olha como tá bonito agora, ó. O repolho, os brócolis. Tá muito bonito, cara. A adubação que você passou aí deu super certo. Mas eu vim aqui fazer um agradecimento pra você. Agrão, eu vi todos os seus vídeos lá e tudo mais. Agora eu vou te mostrar um alface meu aqui, crespinha, com 25 dias. Agrão, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Porque agora os alfaces, eles estão indo, né? Eles estão ficando muito bonito, estão com bastante folha. As folhas tá fibrosa, tá crespinha mesmo. Agora estão indo. E aí E aí E aí Então pessoal, chegamos a mais um final de um vídeo. O que o Magrão pede sempre para vocês, né? Deixa um like para nós, compartilhe se você gostou, se tem algum amigo que você acha que precisa. Compartilhe porque, se inscreva no canal, o Magrão nunca fica pedindo, se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal. E vocês podem observar também que a gente não faz as frases, aquelas frases chamativas, né? Que o público fala, ó, negócio milagroso. Não, a gente faz um trabalho sério. A gente faz um título adequado para a gente não fazer propaganda enganosa para ninguém. Então esse trabalho, ele vem dando certo e graças a Deus vai dar certo, né? Não tem custo nenhum para vocês, né? Faça uma inscrição aí no canal, faz um comentário se gostou, né? Compartilhe com os amigos. Mais uma vez, eu fico muito, muito, muito grato com todo o carinho que veio do Brasil e do mundo e as orações. Deus respondeu, Deus atendeu as nossas orações. E está aqui o Magrão, sã e salvo, graças a Deus. Estou em recuperação ainda, para a gente fazer muitos e muitos vídeos gratuitos para vocês. Esse é o meu compromisso de estar passando o trabalho mais completo que a gente tem aqui, sem custo-benefício, nada para vocês. O WhatsApp do Magrão, a maioria já sabe, né? A gente está atendendo no WhatsApp, meio devagarote ainda, né? Mas está voltando, se Deus quiser, em 15, 20 dias vai voltar acelerado, para a gente fazer muitos e muitos vídeos ainda junto aqui. Um abraço para vocês e fiquem com Deus! Música Música Música